O Taltanek foi o navio da Companhia de Navegação White Star Lines, que naufragou na parte norte do Oceano Atlântico, em 1912. O naufrágio aconteceu após o navio bater em um iceberg. Durante as buscas, o resgate encontrou apenas 333 corpos, sendo que a metade deles foram envolvidos numa lona com pesos de ferro e atirados novamente no março, em decorrência do estado avançado de decomposição, que os deixaram reconhecíveis, a equipe achou melhor devolvê-los à água. O RMS Taltanek naufragou em 14 de abril de 1912, em razão da perfuração do casco do navio após sua batida em um iceberg em alto mar. O afundamento do navio teve como consequência um total aproximado de 1.500 vítimas fatais e cerca de 700 sobreviventes.